e aí alunos da turma de ti esse é mais um vídeo do professor abdala e nesse vídeo quero mostrar pra vocês um recurso que é muito importante um recurso que serve para recuperar baterias quando elas estão com aquele problema de não reconhecer no notebook ou dizer que a vida útil da bateria acabou um desses problemas pode ser causado por causa que você pode ter deixado sua bateria muito tempo desligada e ela baixou dos 10 por cento e ficou muito tempo desligado assim esses 10 por cento com o zero próximo de zero e aí o que acontece ela não consegue recarregar então você precisa dar um starter um start nessa bateria né um impulso um tranco e como que é feito esse tranco esse tranco no caso de bateria de notebook é simples você vai ter que procurar na sua bateria o papel aí ou para voltando aqui então o que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que pegar que a bateria e descobrir os polos positivo e negativo dela eu fazendo os testes aqui estou procurando essa bateria está com defeito então ela não está mais mostrando nem isso só que geralmente os polos positivo e negativo de uma bateria estão nas extremidades dos contatos tá estão nas extremidades essa porcaria perde o foco mas estão nas extremidades então fica fácil de vocês acharem que eu recomendo que vocês prendam algum tipo de contato pode ser um cabinho de rede alguma coisa aqui e busquem fazer o que com o multímetro no caso vou usar o meu mini pa né mini pa bonitão aqui e façam as medições positivo e negativo mesmo que não mostre carga mas se vocês colocar aqui mostrar zero mas de um lado da normal e do outro é negativo você já sabem quem é o polo negativo e quem é o polo positivo uma vez que você sabe quem são os polos positivo e negativo que você tem que fazer vocês terão de pegar uma fonte 12 volts essa daqui é uma fonte que eu peguei de câmera de cftv não está focando essa porcaria mas é uma fonte 12 volts e que eu fiz com essa fonte 12 volts minha perna gorda gorda não é musculosa uma fonte 12 volts e que eu não sei se o meu porco e encontrei os lados positivo e negativo é só você colocar na tomada ela e com um multímetro testar na corrente corrente na corrente contínua se ela entrega os 12 volts o burro aqui esqueceu um dia na frente dos alunos foi testar na corrente alternada não é tomada né então na corrente contínua e achar os polos positivo e negativo achando os polos positivo e negativo que que vocês tem que fazer vocês vão ter que conectar uma das extremidades a negativa na parte negativa e a positiva na parte positiva as duas conectadas vocês deverão colocar na tomada essa fonte funciona por um minuto e meio contados um minuto e meio exatamente você tira testa essa bateria no seu notebook claro que essa daqui não é essa que a bateria de um compact e testa essa bateria no seu notebook uma vez que você tem sua bateria no notebook ver se ela vai reconhecer e recarregar você vai continuar dando aquele problema do x vermelho aqui não está acontecendo comigo mas ela dá o problema do x vermelho que vocês vão ter que fazer dar o start novamente fazer o procedimento novamente três vezes repetindo o procedimento achar os polos positivo e negativo da bateria polos positivo e negativo conectar ligou na tomada um minuto e meio você retira e aí você testa de novo e põe para carregar feito esse procedimento três vezes e não conseguiu reconhecer sua bateria continua dando x vermelho não recarrega como deveria não voltou à normalidade aí você tem que trocar a sua bateria se você quiser fazer um serviço mais barato procurar uma loja em são paulo ou na sua cidade que te venda somente as pilhas da bateria é um procedimento delicado né se você quiser trocar a bateria inteira geralmente bateria custa de 20 a 30 por cento do valor do teu notebook mas fica a teu critério espero que vocês tenham gostado dessa dica mais uma dica aqui do nosso canal turma de ti deixa teu like deixa teu jóia da tua força aí pra gente continuar fazendo vídeos para o canal valeu galera